O que é isso de ser criativo? Onde vais buscar as ideias? E eu também me questiono, o que é a criatividade? Confesso que não sei a resposta, para mim o importante é viver. Viver cada momento, cada encontro, cada partilha. Ir à descoberta. Deslumbrar-me. Deixar os acontecimentos fluírem. Vivenciar cada experiência. Cada instante. Como se fossem únicos. Abraçar a bondade do que é genuíno. Decifrar novos sabores que se apresentam. Observar a poesia que a natureza oferece. Por vezes, são as pequenas coisas da vida que nos despertam para uma ideia. A criatividade passa por nós. Não nasce em nós. Mas está em nós. Todos nós somos criativos se olharmos para o mundo de forma diferente. A criatividade é uma mão aberta, cheia de possibilidades. Tavira. Genuína e inspiradora. A CIDADE NO BRASIL